Autoriza a Eber Roberto Lopes. Bola rolando, está valendo pelo Brasileirão, décima primeira rodada. Renato. Ibsen passa na direita. Love pela esquerda. Ele tocou no Adrian. A triangulação foi boa. Levantou pro Valdemar Love de cabeça, tirou no Fábio, mas jogou pela linha de fundo. E o Love, esse giro que ele fez não é de substituição não. Ele disse que a bola... Vamos ver se ela veio girando mesmo, olha. Renato. Adrian. Ela veio mesmo, olha como ela estava girando além do normal, né? 14 minutos do primeiro tempo. Aí o Ceará. Leva pro pé direito, cruzamento pro Borges. Olha o Wellington Paulista, nem um no outro. E a bola vai pela linha de fundo em tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. E o Elano saiu do Santos e foi pro B. Dominou o William Agrão. Chute de canhota do William Agrão, mas o chute não saiu tão forte, mas saiu encaixadinho na direção. Olha lá. Vai no cantinho. O Paulo Vítor salta. Gonzalez tem 1,91. O cruzamento fechadinho. Paulo Vítor rasca, tirando dali o Luiz Antônio. Mas o jogo já tá parado, tá marcado um impedimento. A gente viu a mão levantada do juiz, Altemir Hausmann. Marcou o impedimento no lance, Arnaldo. Lidson faz a passagem do lado direito. Leonardo Moura vem pelo meio. Renato. Pode tentar o chute daí. O Renato. Bateu pro gol. Fábio soltou. Nos pés do Wagner Love. Completa pra fazer a defesa. O parlamento tá dando liberdade com o Amaral mais preso. Junho, o Léo Moura e o Ramon tão mais solto. Eu ia falar exatamente sobre isso. Por que, Luiz? Será? 37 minutos de bola rolando. Estamos no primeiro tempo. Já, já tem show do intervalo. Em tempo de homenagem o nosso show do intervalo hoje. William Agrão. Levantamento. Subiu o Ayrton Paulista. Paulo Vítor. Alguém gritando ali. Vai no fundo. Tá fácil pra ir no fundo dali. Recebeu o Wagner. A chance do gol do Flamengo. Love caprichou. Fábio! O Junho pode me corrigir aqui pra trazer a bola pro pé direito. Ou ajeitar o corpo, né? Luiz Antônio. Olha a velocidade do Ibsen. Luiz Antônio tentou o drible. Ganhou na direita. Agora era cruzamento, né, Luiz Antônio? Tá se desculpando porque sabe disso. Globo, a gente se liga em você. Aí o Renato. Entrega na esquerda pro Adrian. O Ramon se movimenta do lado. Aí o Adrian. Foi pra dentro. O drible sensacional do Adrian. Cruzamento pro Ramon. Foi travado na hora certinha. O Matheus chegou jogando pela liga de fundo. É escanteio. Bonito lance do Adrian. Entre as pernas do Leandro Guerreiro. Vitória de Fernando Alonso. Próximo domingo. Grande prêmio da Hungria de Fórmula 1. 20 pras 9 da manhã. Ceará. Cruzamento. Olha o Borges. Gol! Gol! O do Cruzeiro! E é de Borges. O primeiro dele com a camisa celeste. O Petri Bull com um aplauso. O carinho que ele recebe da torcida do Cruzeiro. Jogada de uma nova dupla da Raposa. Do Ceará. Pra variar preciso. Paulo Pífero saiu. Paulo Pífero percebeu que não teria marcação. Tentou sair. Já não dava mais. Forte se antecipa. E de cabeça no seu estilo goleador. Mais o primeiro do jogo. O primeiro do Cruzeiro. Amaral. Toca na esquerda agora pro Ramon. É o Flamengo pressionando. Cruzeiro fez 1x0. Ramon pro Ibsen. Bateu pro gol. Fábio! Jogou pela linha de fundo. Recebeu o Ibsen. Cruzamento. O toque do Marlon pra trás. Sobrou no Adrian. Bateu pro gol. Explodiu no William Agrão. Voltou no Adrian. No fundo. Marcelo Oliveira toca na bola. Vai pela linha de fundo. Vai pra cima da marcação do Leandro Guerreiro. Rolou pro Adrian. Passou o Renato. Adrian rolou pro Renato. Bateu gravado pelo Ceará na hora certinha. Você viu que é a experiência, né? O Ceará não foi nem no Renato. Ele foi aonde a trajetória da bola poderia ir. Aí se é a última modificação que o jogo vai fazer. Bola em profundidade pro Léo Moura. Condição é boa. Wagner Love tá livre. Ele cruzou pro Love. Voltou pro Love. Defendeu o Flávio. Hernani. Wagner Love. Hernani. Wagner Love. E salva Marcelo Oliveira. Isto é incrível. Incrível. O lance. Primeiro da condição do Léo Moura. Arnaldo César Coelho. Boa. Tinha o jogador em posição de entreimento. Mas a bola veio pro Léo que tava legal. Olha, nessa sequência a gente tá vendo que o Fábio fez duas defesas sensacionais. Mas sensacionais. São de novo, olha só. Léo Moura, cruzamento agora. O Love vai chutar, o Fábio defende. Bate na trave, o chute do Love. O Fábio defende de novo. Aí o Marcelo Oliveira salvou a finalização do Hernani. 35 minutos. 35 minutos. Elber. Montijo tá de centro avante. Elber, cruzamento. Passou pelo Montijo. O Marcelo Ramon jogou pela linha de fundo. O Marcelo, quando ele chegou, Luiz, a bola tinha passado dele. Você viu que ele vai bater com a perna esquerda. Tá vendo? Com a ponta do pé. O Flamengo tá numa pressão danada. Termina agora. Termina agora. 1 para o Cruzeiro. 0 para o Flamengo. A palinha final do Júnior.